Esse nome, Pacuá, da onde que veio isso aí, velho? Então, cara, a gente vai ser muito sincero hoje em todas as respostas. Por que que a gente fazia? A gente teve um momento que a gente foi fazer uma agenda de rádio em várias regiões, né? Que o escritório marcava lá pra gente fazer entrevista em várias rádios. E aí sempre essa é a pergunta que muita gente faz. E chegou um momento que a gente criava pra cada local que a gente tinha uma resposta, né? Uma resposta. Uma resposta pra gente. Porque a resposta real é uma resposta complexa, por quê? A banda, ela surgiu em um momento de escola, de brincadeira, sem pretensão nenhuma. E naquele momento, teve um dos nossos amigos, que nem é da banda, que criou o nome. Ele falou que ia ser Pacuá. E tem uma arte marcial que chama Pacuá. E eu nem sei se a pronúncia é Pacuá, acho que é Pacuá, essa arte marcial. É A-C-A-U-A. Foi por conta disso que veio na cabeça dele esse nome. Foi, vai chamar Pacuá. E a gente falou, então vai chamar Pacuá. Pacuá, que naquele momento era assim, a coisa totalmente sem nunca que a gente imaginava o que ia acontecer. Que precisaria de um nome, né? E que precisaria explicar esse nome depois, né? E aí, falar que é arte marcial sem que ninguém nunca fez essa arte marcial. Então, velho. E aí, no caso, a gente fala que é Pacuá, 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 Pacuá. Pacuá, Pacuá. A gente ganhava. Tem a música do patinho que a gente botou no show. O pessoal já começou a achar que tinha a ver com patos, mas na verdade não era. A gente, é por conta da arte marcial, mas a gente fala que é pagode de qualidade. Então, fala a versão real aqui. Essa é a verdadeira que vai se permanecer para sempre. Mas ficou tudo bom, porque assim, por exemplo, o banco lá, o mercantil, ele tinha um alogo e tudo mais, modificou. E o que vale hoje é aquela logo nova, né? Que é, ah, isso aqui é a nova identidade do banco. Do mercantil. É. E assim, no Pacuá, a mesma coisa. Começou como uma luta e hoje é um pagode de qualidade, mano. A identidade nova também ficou bom pra caramba. Esse lance do alogo é legal. A gente tem um Q que é bem simbólico na nossa banda, né? É um Q grande, né? Um Q assim. Um informado de bandeiro. Inclusive, o Felipe tem tatuado esse Q aqui na panturrilha. E é um lance assim, que se o Pacuá não tiver logo, o Q já fala por ele, né? Já fala. É verdade. É muito interessante. Quem que criou essa identidade? Vocês bolaram ou não é um profissional, filho? Tudo que a gente vai falar é meio do nada, né? Não, e essa logo aí foi um... Eu fiz publicidade, né? E aí você lembra que a gente precisava de uma logo pra tocar na... Porque a gente não tinha logo, né? Não tinha logo, não tinha nada. Era só o nome. A gente precisava pra tocar no Vitórios, lembra? É. Primeira casa noturna, né? Foi o Vitórios. Que a gente tocou. Sei demais. E a gente precisava de uma logo pra pôr em algum lugar, na divulgação da casa. E a gente pediu pra fazer pessoal de publicidade, que era da minha sala. Almerico. Vamos dar um abraço pra ele, então, Almerico. Porque, cara, ele foi muito feliz. E ele fez ali no notebook, ali, ó, tá bom? Falei, tá ótimo, véi. Mandou um quesinho no meio do que, ficou e não cobrou nada. Agora, hoje, não vale cobrar mais. Fala, galera. Vocês acabaram de ver um corte do Podcast Três Irmãos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like aí no vídeo e vai lá no nosso canal principal, Podcast Três Irmãos. Lá você vai ver na íntegra todos os nossos episódios. Valeu? Tchau.